Eu venço a luta orando Eu venço a luta cantando Ei, você é mais do que vencedor A Bíblia fala que nem a morte, nem a vida, nem os anjos Nem os principados Nem as potestades, nem o presente, nem o porvir Nem a altura, nem a profundidade, nem a tristeza Nem alguma outra criatura pode separar você Você, 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 você Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor Cadê os vencedores deste lugar? Não me importa o que vier Deus está comigo Tá contigo também Pode o vento soprar Deus está comigo Posso até me abalar Por algum tempo me calar Sei que em meio ao silêncio Deus comigo está O choro pode até durar A noite inteira Mas alegria Mas alegria com certeza Vem ao amanhecer Sabe por quê? Nem a morte, nem a vida Potestades ou principados Poderão me separar Do meu Salvador Do meu Salvador amado Eu venço a luta Orando Eu venço a luta Orando Eu venço Eu venço Cristo está comigo Eu venço Eu venço a luta Orando Eu venço Eu venço A luta Orando Eu venço Eu venço Eu venço Eu venço Cristo está comigo Oh, aleluia Quando abro a minha Bíblia Para meditar Oh A palavra é que revela O que Deus quer me falar Que a luz dissipa as trevas Em qualquer situação Esta luz que é Jesus Cristo Me fazendo campeão Cadê os campeões de Jesus? Ele Eu venço Eu venço A luta Orando Eu venço A luta Orando Eu venço Onde Onde Cristo está comigo Onde Eu venço a luta, eu venço a luta, eu venço o cantor, 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 eu venço o cantor Eu venço a vida, eu venço cantando Eu venço, venço, venço Cristo está comigo Ele é meu amigo Cristo está comigo Aleluia, aleluia, aleluia